Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E a nossa querida cantora Thaís Reis está no campus do Jordão e ela está totalmente encantada com as belezas dessa cidade maravilhosa. E Thaís mostra um pouco o que ela fez hoje, pessoal, sua rotina de hoje no campus do Jordão. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está me assistindo, deixar um joinha, se inscrever no canal, que é muito importante. Lembrando que tem vídeo de Thaís e Biel todos os dias aqui no canal, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo. Gente, olha a sua vista. Olha. Olha lá. Liga só. Gente, olha isso. Entrar é bom, eu quero ver sair, né? Olha que lindo. Vixe, tem alguém com a câmera ali, ó. Olha aqui uma câmera ali, alguém está tentando tirar foto. Quer ajuda aí? Olha só. Flores e mais flores, tudo o que eu sempre quis. Olha, gente, que coisas lindas. Olha. Gente, é muito diferente as flores aqui. Vou subir. Gente, eu quero uma dessa pra mim. E aí? Todas as flores agora vão ter que ser com barra da chuva. É só chover agora. A chuva é benção, né? Gente, a casa da Álvaro é surreal. Daqui a pouquinho a gente vai lá. A chuva agora lascou, hein? A chuva é benção, né? Que mesa linda. A chuva é bem, né? Obrigado.